Amigos, uma técnica complementar para que fosse utilizar no final da aula para os alunos que estão tensos, muito cansados. Faz o treinamento forte, de alta intensidade e termine de forma suave. Assista o vídeo até o final, tenho certeza que você vai adorar. Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês uma técnica que o professor Rafael utiliza muito, que é a pompagem, que é a técnica de soltura. Como o Enzo estava muito suado, ele transpirou muito, foi um treino intenso, nós colocamos no final. Então eu usei a toalha para fazer a soltura do pescoço, a soltura, tirar a tensão do pescoço e na sequência eu fiz a técnica de pompagem, que é uma tração, você puxa na região cervical, né professor Rafael? O treino é puxa, conta um, dois, três, tração, manutenção e retorno. Então essa é a técnica, vocês viram que eu fiz com isso depois, estimulando bastante a respiração, a diminuição da tensão do pescoço, dos ombros, depois um toque suave para terminar essa técnica. Nós combinamos a respiração orientada, a descontração, a pompagem e o breve relaxamento. Isso complementa. E ele terminou o treino dele, ele entrou a 105 na esteira, chegou a 170 no treinamento intervalado, que nós fizemos um intervalado crescente, aí ele terminou a recuperação após o último tiro, dois minutos ele estava em 97, ou seja, a frequência cardíaca dele pós treino estava menor de quando ele entrou no treinamento aeróbico. Aí ele veio para cá para fazer então essa técnica, tá bom? Fica aí a nossa dica de treino. Relaxa bem os ombros, vira a palma das mãos para cima, inspira, respira. Relaxa bem o axilar, solta o esforço, solta bem os ombros, solta, solta. Deixa o axilar bem solto, inspira pelo nariz, respira pela boca suave. Deixa o esforço bem solto, respira, respira, respira suave, solta, solta, vai relaxando. a respiração tem que ser bem suave tira a tensão de mais suave deixa o pescoço bem solto agora eu vou inspira, respira e solta inspira, respira e solta isso, relaxa 1, 2, 3, 4 inspira e solta relaxa o maxilar relaxa bem expira e solta expira e solta neste momento nós auxiliamos o aluno a descontrar pelo toque suave você trabalha na fáscia muscular e sincronize a sua respiração com o aluno é muito importante que você oriente o aluno a descontrair, a soltar, a relaxar, a tirar as tensões bem relaxado solta aí solta o braço sol solta expira e solta relaxa bem relaxa bem relaxa bem a coluna solta, vai soltando deixa a perna bem desculta ombro, o pescoço respira bem respira bem suave respira e solta respira e solta respira e solta solta relaxa o maxilar respira expira inspira respira e solta respira respira e solta Tranquilo Recuperou bem? Zero a 10 quanto? Zero Senta devagarinho Passa a perna pro lado Como é que esse relaxamento? Como é que você sente quando faz um relaxamento assim? Eu também não Estava cansado né Você chegou no trabalho né Tinha energia do fundo né Mas o treino O cara virava igual 100% Relaxado Que bom isso Até o próximo né Que legal